Como que eu estudo para passar em Medicina 2023? Primeira pergunta, onde você quer passar? Débora, tem que ser uma? Não. Pode ser duas, pode ser três, eu posso ter cinco. Só que essas faculdades, esses nomes, eles vão determinar todo o resto. O que estudar, como estudar, quais listas, tudo. É isso. Então, uma das coisas super importantes para vocês aqui, o que é? Definir. Definir onde eu quero passar. Beleza? Isso é um desafio, porque parece simples, mas não é tão simples. Aí eu não clico, mas eu passo isso, eu não consegui passar. Defina. Aí você vai analisar e montar o seu projeto. O meu projeto de estudo é esse, porque a faculdade que eu quero é essa. E aí você vê, peraí, eu vou fazer? Porque, gente, tem que ser o pé no chão. Vou. Eu vou fazer, Débora. Ponto. Ah, não. Se eu tiver que fazer isso aqui, eu não vou fazer. Pô, gente, eu vou mudar seu foco. Porque se você não fizer isso, não vai dar. Entende? Então, isso é importante. Não estou conseguindo formar um cronograma com disciplinas e assuntos diários. Pode me ajudar? Olha só. Não sei se você é aluno ou não da mentoria. Se for aluno da mentoria, não precisa se preocupar, porque eu vou montar para você. Ok? Agora, uma sacada. Uma sacada boa. Júnior, tá? Não monte o cronograma diário. Gente, não tem como você montar um cronograma do que você vai fazer cada dia nos seus últimos, nos seus 300 próximos dias. O que eu preciso saber? Eu tenho que ter a visão do todo. Tudo que eu vou prestar. Você colocou aqui, ó, Rio e São Paulo. Como na Unesp não tem no Rio, eu vou pegar um exemplo aqui de São Paulo. Só para você dar como exemplo. Vou pegar aqui a Unifesp. Vou prestar a Unifesp. Para eu prestar a Unifesp, para eu passar na Unifesp, eu tenho que mandar super bem no Enem. Tenho que acertar em 245, 150 no Enem. E tenho que acertar em 90, 95% da Unesp. É isso. Beleza. Quais são os conteúdos do Enem que eu consigo, que eu preciso estudar para atingir 150? Beleza, faço o levantamento. Quais são os conteúdos da Unesp que eu preciso focar para acertar os 90%? Esse. Aí eu pego todos os conteúdos na banca, na arquilamenta, a gente faz isso. Separo por bloco e a gente faz por bloco. Ó, você tem que terminar esse bloco aqui até tal data. E a gente monta esse planejamento de acordo com as datas e tudo que você precisa saber. Por quê? Ah, não. Se eu fizer por... Primeiro, não dá, gente. Para fazer um cronograma diário, não dá. Isso é loucura. Tá? Isso não funciona. Não é realista. Não é que não funciona. Não é realista. Não tem como você planejar os seus próximos 300 dias. Não tem como planejar. Ó, eu quero que você me entregue o bloco 1 até o dia 26. Se você vai estar um pouco mais, um pouco menos, na terça, na quarta, no domingo, ok, dia 26 você me entrega isso. É assim que a gente faz a clementoria. A gente quebra... Lembra que a gente falou no comecinho da live? Metas menores? Eu crio as metas pequenas, coloco para o aluno e ele vai concluindo. Concluir o primeiro, concluir o segundo, concluir o terceiro. Conforme a gente vai vencendo e subindo o degrau. Quando ele se dá conta que ele olha para trás, engraçado que uma aluna vez me mandou uma foto cheia de máximo, né? Uma pilha de coisas que ela já tinha feito, várias borrachas no fim, aqueles cotocos de lá. Eu falava, Débora, olha só o que eu já fiz. Eu falei, só que a pessoa não percebe tanto. Por quê? São metas que vão sendo cumpridas ali semanalmente. Vão sendo cumpridas. Quando chega no final do ano, eu falei, caramba, eu fiz tudo isso? Fez. Agora, diário é uma coisa muito difícil. Beleza? Débora, alguma dica para conseguir se concentrar? Pequenas metas, Manu. Se você falar para mim o seguinte, eu vou estudar três horas seguidas. Tem alunos que conseguem, tá? Estudar três horas seguidas e se concentrar ali. É muito difícil, mas tem aluno que consegue. Tem aluno que não consegue. Ah, então esse aluno que não consegue tem problema? Não, eles falam, fica três horas seguidas. E Débora, o que eu faço se eu não consigo, pelo amor de Deus? Gente, o que a gente precisa fazer? É muito importante que você se conheça e conheça os seus limites. Eu tenho alunos que quando a gente monta o cronograma, a gente monta o cronograma para estudar três horas seguidas. Tem alunos que a gente coloca duas horas seguidas. E tem alunos que a gente faz cinquenta, dez. O que é o cinquenta, dez? Estuda cinquenta minutos, para dez. Estuda cinquenta, para dez. Por quê? Porque se você estiver ali sentadinho, como se estivesse estudando, né? Tentando, se esforçando para estudar. E você não está ali cem por cento focado. Você não está nem estudando e nem descansando. Não está fazendo nada. Está perdendo tempo. Então, isso é muito importante você se conhecer neste sentido. Eu só consigo ficar parado ali, concentrado, há cinquenta minutos. Não é um problema. Fala cinquenta, dez. Estuda cinquenta minutos, para dez. Só que quando você parar, você sai do seu local de trabalho. Por quê? Para o seu corpo entender do trabalho, não, do lugar de estudos, né? Para o seu corpo entender que quando você está sentado ali, é para estudar. Ah, eu parei aqui, vou pegar meu celular. Não. Se você quiser ficar no celular à toa, você sai do seu ambiente de estudo e vai para outro lugar. Porque quando você sentar ali, quando você sentar ali, o seu corpo precisa entender que você está estudando. Então, você pode fazer o cinquenta, dez. Você pode fazer a cada duas horas para quinze minutos. Tem alta, não, Débora. Eu consigo ficar ali três horas tranquilo. Ok. Faz três horas para quinze, vinte minutos. Depois você volta. Ok? Só que isso, vamos supor, eu não tenho como falar para você, não. Você tem que ficar três horas. Se você não consegue, ok. Isso não impede a sua aprovação. Você só precisa se conhecer. Peraí, eu consigo ficar tanto tempo concentrado. Mas se você não consigo, ok. A gente só precisa ajustar. Por isso, gente, que o cronograma, ele é individual. Individual. Então, olha só. O aluno que consegue ficar três horas seguidas concentrado, se ele pegar um cronograma de cinquenta, dez, aquilo para ele quebrar o ritmo de expulso dele, ele não vai ter o melhor aproveitamento. Por quê? Porque ele aguentaria ficar mais em pausa. Ele fica quebrando a linha de raciocínio dele a cada cinquenta minutos. Se eu pegar um cronograma de três horas e eu só consigo ficar cinquenta minutos parada e concentrada, eu estudei cinquenta minutos e perdi duas horas. Por quê? Porque eu não consegui mais. Então, cronograma é uma coisa sua. É pessoal. É individual. E por isso que é tão importante você ter o seu. Tá? Ah, mas o fulano, o amigo, o vizinho, o colega do cursinho, né? Falou que tem que fazer tal coisa. Não, mas isso é real para você? Isso funciona para você? Não, para mim não funciona. Então, tem que pegar o que funciona para mim. Porque na hora do vestibular, quem vai fazer a prova sou eu.